As novas regras para aposentadoria foram sancionadas hoje pela presidenta Dilma Rousseff. O cálculo vai ser feito a partir da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. Mas para se aposentar de forma integral, os homens precisam contribuir pelo menos por 35 anos e as mulheres por 30. As regras variam progressivamente de acordo com a expectativa de vida da população brasileira e já estavam incluídas em uma medida provisória editada pela presidenta Dilma Rousseff em junho. O cálculo leva em consideração o número de pontos alcançados com a soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. Atingidos os pontos necessários, é possível receber o benefício de forma integral, sem aplicar o fator previdenciário. Até dezembro de 2018, somando-se idade e tempo de contribuição, recebem o benefício integral mulheres que atingirem 85 pontos e homens que chegarem a 95 pontos. Por exemplo, uma mulher com 50 anos de idade e 35 de contribuição receberá o benefício integral. Já o homem que chegar a 60 anos e 35 de contribuição também receberá benefício integral. Em 31 de dezembro de 2018, a regra sobe para 86 pontos para mulheres e 96 para homens. Em dezembro de 2020, a soma de idade e tempo de contribuição passa para 87 para mulheres e 97 para homens. E sobe progressivamente até 2026, chegando a 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens. Ela reconhece, de uma forma mais adequada, o tempo de contribuição deste trabalhador para a Previdência Social com a sua idade. Portanto, ela é positiva. Ao mesmo tempo, a nova regra reconhece e estabelece uma progressão desta idade na medida em que nós estamos vivendo mais. Ela respeita, portanto, a transição demográfica do nosso país e, com isso, assegura uma maior sustentabilidade financeira da Previdência Social brasileira. A presidenta Dilma Rousseff vetou artigos que permitiam a chamada desaposentadoria, que é a possibilidade de o aposentado que continuou trabalhando fazer novo cálculo do benefício, tomando por base o novo período de contribuição e o valor dos salários. A fala do ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rossetto, que você viu agora nesta reportagem, faz parte de uma entrevista exclusiva para a NBR. A íntegra desta entrevista você pode conferir no nosso canal no YouTube.